Sonhar empurrando qualquer coisa é dificuldade na vida, no caso da bicicleta, né? Sonhou empurrando a bicicleta e um idoso queria ajudar, mas ela não deixou, né? E voltou a empurrar a bicicleta. Bicicleta, moto é destino, capacidade pessoal. É, então se você sonhar empurrando a moto ou empurrando a bicicleta, mostra que as coisas não vão tão bem assim. Você está empurrando com a barriga o destino da vida. Esta velhinha que queria ajudar pode ser um parente seu, a sorte, pode ser um anjo, mas você não queria que a velhinha ajudasse. Então você deixou a velhinha no canto e voltou a empurrar a sua bicicleta. Chegou a hora da gente aceitar algumas ajudas, né? Todo mundo precisa de ajuda. Cristo não precisou de ajuda, né? Jesus precisou de ajuda, não precisou? Hã? Jesus precisou de ajuda. Aí veio o Simão Cirineu e ajudou Jesus. O espiritual nos ajuda. Eu acredito nisso. A genética nos ajuda. Pai, mãe, avós, estão tudo dentro da gente, como o pai Abraão, né? Tudo dentro de nós. E aí, essa velhinha aí não é pessoal mau, não, porque ela queria lhe ajudar. Queria lhe ajudar. Empurrar carro. Carro é destino, né? Poder ou capacidade. Bicicleta ou moto. Só que a bicicleta e a moto é destino pessoal. O carro está mais voltado à família. O ônibus está ligado ao destino coletivo. Então, quer dizer que é uma coisa que não está te puxando. Você que está empurrando com a barriga. Quem é que está me entendendo? Não, 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 não. É. Eu deixava ele empurrar a bicicleta. O velhinho. Então, ele queria ajudar e você deixava ele empurrar. Eu deixei o idoso empurrar. Pronto, esse idoso aí, ou essa idosa, pode ser mulher, pode ser homem, significa a genética, o anjo, parentes, né? Empurrar a bicicleta ou empurrar carro, empurrar moto, significa que o cara está tendo dificuldade de tocar a sua própria vida. É. Pastor, eu estava empurrando minha moto numa ladeira, empurrando meu carro, é dificuldade de tocar a vida. Sabe o que é toitó? Toitó. Toitó? É tocar. É de tocar a vida. Quanto mais pesada a moto for, a bicicleta for, a ladeira, está dificuldade. Se alguém ajuda, então, se alguém é um anjo, é uma pessoa, é uma genética, é um espírito bom, é um anjo de Deus. Está certo? E empurrar o ônibus. Aí, se você estiver empurrando o ônibus sozinho, é uma coisa. Se você estiver empurrando o ônibus com outras pessoas, é outra. É o destino coletivo, é a família. Então, se todo mundo estiver empurrando o ônibus, então, o destino está ruim, mas está todo mundo cooperando. Se você estiver empurrando o ônibus sozinho, então, você está levando a família com a barriga. Quem é que entendeu? É. Mas a moto é um destino, a moto é um destino, né, pessoal. Qualquer transporte que você precise empurrar, quebrado ou não, significa, ao contrário de poder e capacidade. Incapacidade. Você em cima de uma moto. Capacidade, poder, força. O que é isso? É autoridade. Aí o cara com a moto, empurra a moto. É o contrário. É incapacidade, despoder. Não existe essa palhava, mas eu vou inventar agora. Desse poder. Desse poder, é. Desse poder. Aí, bicicleta quebrada, destino do pessoal quebrado. Moto quebrada, destino do pessoal quebrado. Né? É. É. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Estou olhando aqui para dois charts. Hã? É. Então está aí, tá bom? Muito obrigado.